Vamos reagir aqui ao novo vídeo de Solstice, um jogo que o Aleptecos pode explicar porque ele tá hypado tanto quanto eu. É isso aí. É isso aí aqui, Aleptecos, e você está no Combo Infinito. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ariel e eu achei que o Aleptecos ia explicar, mas ele não explicou, então agora ele faz o que ele quiser aí. Não, você queria que eu explicasse o quê? O jogo, explica o jogo pra galera, cara. Cara, o Solstice é um jogo de aventura, de ação-aventura, onde você joga com a Briar e a Lute, que é tipo a irmãzinha dela, um fantasminha, provavelmente o jogo vai explicar melhor depois. E ali você precisa encontrar algumas coisas, objetivos, a gente vai falar disso depois de assistir esse trailer, porque joguei a demo, Ariel jogou a demo e nós vamos também comentar alguma coisa sobre essa parada. Logo, logo, primeiras impressões. Mas vamos ver esse vídeo aqui, ó, começando agora. Esse vídeo saiu durante a Gamescom, estamos vendo pelo canal da IGN. Ele não tem legendas em português, tá? Só inglês. Se não me engano, esse vídeo é focado numa boss battle mesmo. Eles se encontraram de novo. Ele não achou que não ia chegar tão longe. Nossa. Ele falou que elas tiveram sorte, ninguém vai ajudar mais elas. Nossa, ele tá sangrando com o cão, mano. Ele falou que nunca vai perdoar alguém aí. Isso vai explodir, velho. Oxi. E as cabeças tão juntas. Caramba. Caramba, que louco. Tá matando só armadura. É. A energia tá logo embaixo. Caramba, que louco. Nossa. Especial. Caraca Ela se transformou Cara, mas o dano é alto, hein Tá louco Ah, outra armadura, bicho, aí é sacanagem, hein Por isso que o dano é alto É hora de falar em prática Ha, 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 ha Ha,jä, ela se transformou Ca Ca Estou tão fácil de falar! Caramba, você não consegue dar dano nele Enquanto ele não... É, paciência Ah, e aí tem que ser o dano vermelho lá Agora azul Mano, não habilitou o negócio? Habilitou Caramba, cheguei até o final Bem louco, mano, bem louco Um gameplay bem interessante Porque ele é muito a cara do que o jogo tá tentando ser mesmo, né? Um hack and slash rápido com chefes complicadinhos aí Além de jogo a demo, mas a gente não vai ainda dar muita opinião sobre o jogo Pra gente poder fazer um vídeo especificamente disso pra vocês Logo, logo aparece aí Mas é bem louco, cara Gostei bastante dessa batalha Cara, Solstice pra mim tem sido uma gratíssima surpresa A Reply Game Studios tá fazendo um excelente trabalho de marketing Divulgando o game pra mim de uma maneira muito correta Mostrando as partes mais legais do jogo A gente tá vendo bastante boss battles Acho que é a terceira, se não me engano é a terceira ou a quarta boss battle que a gente vê E alguns poderes também, né? Um pouquinho da história Enfim, eu tô curtindo demais o que Solstice tá entregando pro público final Eu também, tá, cara? Tô gostando bastante É um jogo que eu tô aguardando Aguardando bastante Por mais que eu tenha algumas observações com relação a que eu vi na demo Mas vocês vão saber logo logo aí no nosso vídeo Então, como é que vocês acharam dessa batalha aí, meu? Se vocês curtiram principalmente o jeito de ter que acertar o chefe, né? Não é tão simples assim Exige ali uma certa concentração Exatamente Já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Até a próxima, valeu! Valeu!